Eu ouvi também, recebi a notícia de que uma segunda barragem se rompeu também no Rio Grande do Sul. Antes, cadê o nosso repórter? Quem é que está ao vivo comigo? Diretamente de Garibaldi. Garibaldi, que também é o Felipe Vicari, me lembro bem dele, nós trabalhamos juntos na outra cobertura, na última cobertura, de algo muito parecido. E Garibaldi fica na região serrana também, né? Ali nas proximidades de Gramado, Canela, ou seja, fica próxima à região em que se rompeu essa primeira represa, esse primeiro reservatório que você acabou de falar. Você aí direto de Garibaldi, Felipe, me mostre, por favor, e conte aí o que vocês já estão sentindo nesse momento. Já deu para perceber alguma coisa logo depois do rompimento da barragem? Ou ainda não há reflexos para vocês aí? Uma boa tarde e um bom trabalho, Felipe. Muito boa tarde a você, Joel. Há um medo intenso da população ribeirinha que fica, que mora, que vive, às margens tanto do rio das Antas, aonde está esta barragem instalada, e também logo após no rio Taquari, que acaba desaguando também nas proximidades da cidade de Santa Tereza. Também suajado, encantado, toda a região do Vale do Taquari. O sentimento é de medo de apreensão, porque não para a chuva na nossa região. Tem algumas cidades que, inclusive, já registraram mais de 500 milímetros de chuva ao longo dos últimos três dias. Isso é uma margem aí esperada para toda a estação do outono, e acabou sendo despejada na Serra Gaúcha em apenas pouco mais aí de três dias. Inclusive, na tarde de hoje, então, foi confirmada pela prefeita de Santa Tereza, Gisele Calmo, também pelo prefeito da cidade de Bento, Gonçalves, Diogo Siqueira, e também pela própria companhia energética Rio das Antas, a Serã, o rompimento parcial, então, desta barragem da usina hidrelétrica, a 14 de julho, entre as cidades de Bento e também Cotiporã. Inundações ainda maiores estão previstas para atingir regiões ribeirinhas do Rio das Antas e Rio Taquari. Isso já está sendo verificado, e a tendência ainda é de aumentar esta margem dos rios. Eles vão subir, infelizmente, ainda mais. Durante a tarde, a Defesa Civil do Estado e o governador Eduardo Leite solicitaram a saída imediata de toda a população em zonas de risco nas cidades do entorno. As cidades como Santa Cruz, ou melhor, Santa Tereza, Mussum, Lajeado e todas as demais que circundam o Rio Taquari deverão receber uma quantidade muito grande e repentina de água já nessas próximas horas. Espera-se aí uma margem de tempo, e essa margem é trabalhada para que todas as pessoas ribeirinhas sejam retiradas desses locais de risco. O Felipe, mas essas cidades já foram evacuadas? Essas cidades em que há um alerta máximo já foram evacuadas? Porque sabe qual é o problema? Você tem o alerta, você tem o problema, você tem que mandar a mensagem, mas nem sempre a mensagem chega numa situação como essa. O Garrafa acabou de dizer para a gente aqui que há uma dificuldade de comunicação muito grande. Pessoas que estão ilhadas e que nós não sabemos que estão em uma situação de risco. E pessoas que precisam da informação e que pelo fato de estarem ilhadas não conseguem receber essa informação. Você não tem facilidade para a aeronave chegar nessas localidades isoladas por conta do teto, ou seja, nuvem para todos os cantos. Você não tem a mensagem chegando como deveria chegar. Que tipo de monitoramento há nesse momento? Há alguma garantia de que essas cidades já foram evacuadas ou não, Felipe? Alguma parte da população já foi, viu? Inclusive a maior parte da população já foi evacuada. Até porque a Seram emitiu alertas desde o dia 1º de maio, ainda quarta-feira, Dia do Trabalhador, as sirenes do entorno da barragem já foram acionadas, iniciando então todo esse trabalho de evacuação. O problema é, Joel e todo mundo que nos acompanha, tem muitos pontos da nossa Serra Gaúcha onde não há como sair mesmo de a pé ou de carro por conta das rodovias bloqueadas. Então as pessoas seguem ilhadas em pontos críticos onde pode aumentar ainda mais o nível tanto do Rio das Antas quanto o Rio Taquaren. Então essa é a dificuldade. Tem pessoas que estão acabando, ficando ilhadas e sem condições de sair para locais seguros. Cara, eu estou pensando aqui. Você tem essas pessoas numa situação de risco gigante, iminente. Você sabe que elas lá estão e ao mesmo tempo não pode resgatá-las ou não consegue resgatá-las. Acho que agora quem nos assiste, quem nos acompanha desde o início do jornal, já passa a ter uma real noção do problema que nós estamos lidando com ele. do problema que o Rio Grande do Sul enfrenta nesse momento. Não à toa o governador disse que se trata, sim, da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, uma das maiores do Brasil. Você deve estar se perguntando, Joel, na enchente passada, 50 pessoas morreram lá no mês de setembro. Agora, vocês estão falando que é a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. São 24 mortos. Eu digo o seguinte para você. Infelizmente, fatalmente, esse número vai subir de forma repentina. Independente de qualquer coisa, nós temos agora pessoas em risco. Pessoas que às vezes nem sabem que a tal barragem se rompeu. Pessoas que estão em áreas que vão receber água que se rompeu, que está jorrando dessa barragem ou destas, no plural mesmo, porque duas se romperam, que deveriam segurar a água e hoje não tem mais condição de fazer isso. Barragens foram criadas, sim, para gerar energia elétrica, mas que servem também para conter o excesso de água, para ir segurando através desses bonções. Jesus Cristo.